Presidente do Flamengo passa vergonha novamente ao falar de Botafogo, traz à tona novamente o assunto férbrei financeiro e mais uma vez faz aquele recibo dele, mais uma vez tentando fingir que não se importa com o Botafogo, mas ao final de sua frase deixando claro que o problema mais uma vez é o Botafogo, é o medo do Botafogo chegar e não sair mais, o que vai acontecer? Não adianta chorar, não adianta você ficar entrando nessa neura de férbrei financeira, meu amigo, vou te contar isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje, então vem com a gente, vambora, que tá só começando esse vídeozão rapaziada, bora! Salve salve rapaziada, não, não é o Gabriel, só pelo cenário você podia ter achado que é o Gabriel, mas não sou eu Gustavo Marim, hoje estou aqui junto do Gabriel no estúdio aqui fazendo nossas reuniões semanais aqui, nossos bate-papos normais, e por esse motivo também não tá rolando a live naturalmente com vocês, mas vim trazer esse vídeo, vai ser um vídeo bem completo, um vídeo bem longo pra você que tá sentindo como se tivesse uma live mesmo acontecendo, porque eu sei que vocês gostam bastante e que bom né, então cheguem junto aqui, vem com a gente aqui pra mais um dia de Botafogo, mais um dia de bate-papo, mais um dia de notícias gloriosas pra você aqui no nosso canal, porque aqui você não perde nada, nenhum detalhe sobre o Botafogo de futebol e regatas, já peço o seu like, a sua inscrição que é fundamental pro nosso trabalho, chega junto, deixa o seu like, vem com a gente porque você vai estar ajudando muito a gente aqui, deixando o like, porque enquanto você deixa o like, mais botafoguenses tem acesso a esse conteúdo porque o YouTube entrega, o YouTube vai lá e leva os botafoguenses, então todos os botafoguenses vão conseguir acessar esse conteúdo aqui graças ao seu like, então deixa o seu like que é muito, muito, muito importante. E hoje eu vou fazer um desafio com vocês, comenta aqui, você é botafoguense de qual lugar do Brasil ou até do mundo? Comenta aqui pra gente mostrar a nossa força da torcida e como a nossa torcida é nacional. Sei lá, sou botafoguense da Bahia, comenta aqui, quero te ouvir porque eu sei que a nossa torcida é espalhada toda por todo o Brasil e pelo mundo também, então eu quero muito ouvir de vocês, porque na live vocês sempre deixam lá, então eu acho muito legal, muito bacana, comenta aqui de onde você é, que é muito importante. Bom, sem mais enrolação, vamos trazer aqui à tona os principais assuntos, as principais notícias dessa hora do almoço aqui com vocês, mais cedo o Gabriel trouxe detalhes sobre algumas situações importantes sobre o nosso botafogo, muita coisa importante porque as notícias não param, o tempo todo pipocando por aí, e agora eu vou complementar essa notícia que está indo até agora e à noite a gente volta com mais um resumo. Então aqui o Botafogo tem tudo quanto é lugar, o dia inteiro de Botafogo pra vocês. Bom, primeiro de tudo, CBF escalou Anderson Daronco pra apitar Botafogo e Corinthians, ó. A CBF escalou Anderson Daronco, árbitro do quadro da FIFA e da Federação Gaúcha, pra apitar Botafogo e Corinthians sábado às 21h no estado de Newton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Daronco apitou dois jogos Botafogo na seriada este ano, justamente na partida do primeiro turno contra Vitória, não, com Vitória sobre o Corinthians por 1x0 na Equipe Kalena, e no triunfo o Botafogo sobre o Palmeiras também por 1x0 no Doutor Santos. Dois jogos legais, importantes e que ele apitou, então tomara que também dê tudo certo dessa vez. O retorno de SPAC e o Botafogo vem sendo excelente quando Anderson Daronco está no apito. Nos últimos nove jogos foram sete vitórias ao Venegras, sendo que uma delas terminou com a eliminação dos pênaltis da Copa Brasil pro Paranaense e um empate. Então, aqui, todos os hábitos, pra quem quiser analisar, pausa o vídeo aqui e ver quais são os hábitos de outros jogos. Vamos pegar aqui o mais importante, que é Flamengo e Vasco vai ser Rafael Claus e Palmeiras. Cadê o Palmeiras? O Palmeiras aqui em cima será Alex Stefano e o Fortaleza será nada mais, nada menos do que o Davi Lacerda. Esses são os que estão disputando ali no topo do campeonato com a gente. Então, cara, Anderson Daronco apitando Botafogo e Corinthians, Botafogo vai a campo na sua casa. Tem aí já por volta de 20 mil ingressos vendidos. Vai ser um jogo importante, já falei aqui várias vezes até na nossa live, cara, que é fundamental que o torcedor vá ao estádio. São, pô, basicamente duas semanas inteiras sem Botafogo. O jogo no sábado, 9 horas da noite, é um jogo muito importante. É o Botafogo voltando a se manter firme na liderança após o Fortaleza perder aí. Para o Inter, o Botafogo hoje não tem mais aquela desculpinha. Ah, tem um jogo a mais. Não, não tem mais. O Botafogo tem o mesmo jogo, está a dois pontos à frente. Se ganhar do Corinthians e o Fortaleza perder, por exemplo, o Botafogo pode abrir cinco pontos do Fortaleza. É muito importante a vitória nesse jogo. E para vencer com ainda mais bonita, de uma forma mais bonita e mais fácil, digamos assim, tem que ter o torcedor presente. Então, vá ao estádio, ajude o Botafogo a vencer essa partida, assim como você sempre fez. Então, cara, é o mínimo a gente botar pelo menos uns 35 mil aí nesse jogo e depois engatar mais 40 mil contra o São Paulo na Copa Libertadores. E assim vai, cara. O Botafogo é líder, o Botafogo tem um projeto incrível e que não faz sentido o torcedor não estar presente. Então, garanto, sem ingresso, ainda há vários setores disponíveis. Espero você lá no Newton Santos neste sabadão. Novidades sobre lesões no Botafogo neste momento. Matheus Nascimento já deve ter condições de voltar contra o Corinthians. Pois é, nesse jogo contra o Corinthians já temos novidades sobre lesões aqui no Botafogo. Também tem atualizações sobre o Júlio Santos, que como trouxemos junto com o Pantera lá no nosso Instagram recentemente, ele falou que estava voltando e que no próximo jogo decisivo já deveria estar à disposição ali, talvez. E esse jogo está chegando contra o São Paulo. Então, quem sabe ali contra o São Paulo já teremos o Júlio Santos, pelo menos no banco de reservas, nesse jogo tão importante pela Copa Libertadores da América. E antes de continuar te falando quando deve voltar Júlio Santos e tudo mais, eu tenho um recadinho para você muito rápido e muito importante. Primeiro, deixa o seu like, que é muito importante. Já falei aqui, você que não deixou ainda, deixa o seu like, que é fundamental para o nosso trabalho. E depois, vá no link aqui na descrição, ou até no primeiro comentário fixado aqui, na nossa loja, cara. Você que ainda não comprou nada lá, chega junto, garante. Ou você que já comprou, vá lá, garante mais uma. Tem muita opção nova, tem novidade lá. Camisa infantil, crópede, moletom crópede. Tem camisas normais, camisas do estilo peruana, que são aquelas camisas mais pomposas e tudo mais. Tem vários tipos de camisas. Eu, por exemplo, estou usando aqui uma da nossa loja. A nossa vitória não será por acidente, que é... Pô, essa camisa é muito irada, vou te mostrar aqui. Tem aqui duas estrelinhas cheias de uma vazia, como se estivesse chegando a terceira do Brasileirão. Vai ter aqui toda essa questão. As nossas festas estão demonstrando que a nossa vitória não será por acidente devido a nossas festas e a nossa força na arquibancada, tá? Tem tamanho PP ao 4G, perdão. E, cara, tem muito irado. Isso aqui também é muito maneiro, é glorioso. Mil... É, o que eu acho muito irado essa camisa, tá? Masculhinho, feminino, PP ou 4G. Escolhe aqui, joga no carrinho. Então tem o cupom PRIMEIRACOMPA, você ganha 7% de desconto na sua primeira compra, obviamente. E, cara, se você pagar no Pix, ainda ganha mais 5%. Ou seja, cheio de desconto pra você. Chega junto, corre lá e garante a sua na nossa loja, juntamente com a reserva. Então corre aqui no link ou no primeiro comentário fixado aqui no nosso YouTube, fechou? Bom, voltando aqui ao boletim médico, né? Mais uma atualização sobre lesões, tá? Vimos que o ato do nascimento pode voltar, tá? Depois dessa lesão muscular, tirou ele de combate por 4 meses e deve ter condições de ser relacionado. Outro jogador, Júnior Santos, deve intensificar a sua preparação para o dia 15, domingo. É a previsão de data em que seja liberado pelo departamento médico para treinos mais intensos. E aí, né, lembrando que dia 15, se eu digo que ele pode voltar a treinar com mais intensidade, o Botafogo vai a campo contra São Paulo dia 18. Ou seja, provavelmente, teremos Júnior Santos já à disposição do técnico Arthur Jorge dia 18 contra o São Paulo. O retorno Júnior Santos, aos jogos, deve demorar mais algumas semanas, assim. Ele estará recuperado em cirurgia, beleza. Mas aí a gente tem que esperar para depender. Eu acho que o Botafogo, de fato, vai ali haver a possibilidade de colocá-lo relacionado, mas talvez vai poupar um pouco ele ali para evitar que volte a ter problemas. Então, vamos ver. Talvez teremos ele, pelo menos, aí no jogo da volta. Talvez, não sei, né, cara? Realmente, vamos esperar para ver. Mas acredito que nesse jogo decisivo contra o São Paulo, já podemos ter o Júnior Santos como opção ao Arthur Jorge, seja o jogo da ida, seja o jogo da volta. Então, talvez isso ali só para entrar no finalzinho do jogo, garantir ali para voltar aos poucos no ritmo dele. Porque tem que lembrar que ele ficou um bom tempo fora e uma lesão um pouco séria na tíbia, voltando antes do normal. Eu esperava que ele voltasse mais para o final do mês, no início do mês que vem. Está voltando antes, está voltando, pô, bem antes. Então, toda cautela é necessária, de fato. Então, isso é muito importante. Está muito importante mesmo. E o STJD continua com a mesma situação, continua com a mesma chatice, a mesma enrolação e quer, de alguma maneira ou de outra, atrapalhar John Textor, punir John Textor, suspender John Textor. Pois é, é isso mesmo que você está lendo. STJD dá prazo de 10 dias para John Textor responder questionamento e adia julgamento que poderia suspendê-lo por até 27 meses. Então, tentou lidar aquele prazo. Cara, é um negócio insuportável, tá? É insuportável. O STJD não desiste de tentar punir John Textor, tentar fazer algo que ele não tem poder para isso, diariamente, pelo que está acontecendo, pelo que foi aí, não tem nem poder para isso. Mas, enfim, de fato, eles querem fazer alguma coisa. E aí, o julgamento pela quinta convenção disciplinada foi... que seria realizado, né? Foi adiado por decisão do relator Lucas Brandão. O auditor concedeu um prazo de 10 dias para que o empresário norte-americano responda... De novo, mais um prazo, né? Responda aos questionamentos feitos no inquérito, conforme solicita a procuradoria do STJD na denúncia. De acordo com o texto divulgado pelo saído do órgão, o processo John Textor retornará na próxima sessão da quinta comissão disciplinar a ser agendada. Foi denunciado, enfim, pela situação toda, de ofensa, honra contra Edinaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e Hábito Braulho. Inacreditável, né? Não pode mais falar nada, não pode mais ter nem algumas convicções, nem mostrar, teoricamente, provas que ele vem mostrando, pelo menos, dentro da... do que, né? Não publicamente. E, enfim, está aí nessa situação, sendo, tentando ser banido, ou afastado, ou suspendido, né? Por um tempo em que eles estão querendo impor. Assim, brincadeira, né? Falta de respeito. Somado às punições, chegar a 8, 10 dias ou 7 meses, em multa de até 600 mil reais. Em julho, o então relator Marcelo de Lima em cima, aquele palmeirense, pediu a suspensão por 6 anos, em multa de 2 milhões de reais. Ele queria, né? Não precisa nem falar o que ele queria. O inquérito que apura de luta de João Textor foi aberto após o expedido da Procuradoria, enfim, de São Paulo, Palmeiras, é só expedir o que acontece também, né? Em entrevista na semana passada, a S&P Textor pediu reunião privada com o S&P Textor para ele apresentar material que tem sobre manipulação de resultado, enfim, tudo mais. Isso a gente já viu na semana passada, e agora, enfim, tem toda essa situação aí, e está explicado todo o texto do S&P Textor, que explica tudo o que eu falei aqui agora para vocês. Mas o S&P Textor está louco para poder punir o Textor, poder suspender o Textor, porque, cara, está incomodado, né? Tudo que ele está fazendo, tudo que ele está tentando fazer, o respirão diferente, vai lá e vira processo, vira motivo de tentar suspendê-lo, vira motivo de afastar, vira motivo de multar, é algo já muito, 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 um complôzinho logo para cima dele para tentar, de alguma forma, inibir o crescimento do Botafogo e do Texo, realmente é impressionante como procuram e como tentam de tudo fazer com que o Texo vire um vilão da história, né? É bizarro. Mas, enfim, comenta aqui o que você acha sobre isso, porque eu acho surreal, eu acho algo bizarro, que não poderia estar acontecendo com tanta facilidade, assim, né? Virou algo tão normal, tão banalizado, e isso é inacreditável, né? Isso é inacreditável de verdade. E para fechar esse vídeo aqui, é vergonhosa a resposta aqui do presidente do Flamengo, né, cara? Teve toda essa situação aqui, vou até ler para vocês aqui esses detalhes, mas o presidente do Flamengo diz que não reclamou do Botafogo pós-goleada. Fiz só um comentário sobre o fair play financeiro, ó, não, mas quer... Ó, né? Mas que... Perdeu de 4 a 1 e decidiu fazer esse comentário, não é engraçado. Mas é importante discutir os grupos transacionais para o Brasil não ser barriga de aluguel. Então, tá preocupado com o Brasil, gente. Pode ter certeza. É, ó, o presidente do Flamengo, o Rodolfo Lundin explicou porque falou bem-vindo aos tempos de SAF sem fair play financeiro, né? Não foi o Botafogo, não, relaxa. Após levar a goleada de 4 a 1 para o Botafogo. O gente alegou que o Tom não foi de crítica, mas de constatação. Foi só um comentário que fiz, porque as pessoas estavam reclamando, dizendo que o Botafogo estava fazendo uma janela muito boa. Sempre o torcedor reclamando. Naquele momento, o Flamengo só tinha feito uma contratação, que era o Michael, ainda não tinha feito outra. O cara falou, pô, o Botafogo está contratando um monte de gente. Vocês não estão contratando. Estava trocando mensagem dentro de um grupo. Aí se falou, o problema é o seguinte, nós estamos em um país onde não tem fair play. Não tem regra. Só para as pessoas entenderem do Botafogo recadou no passado 322 milhões, o Flamengo recadou 1.3 bilhão, ou seja, 1 bilhão a mais do que o Botafogo. E o Botafogo já tinha investido. Imagina, 322 milhões são para pagar tudo. Fora, despesas, e aí sobra um dinheirinho para você investir num time. Não, o Botafogo pegou e investiu uma vez o meia e o que já tinha investido uma vez o meia que ele já tinha de arrecadação. Enfim, tentando chorar nessas vezes que ele deu ao canal aí, ó meu mengão. Aí ele botou aqui para fechar, investimento assim em outros países não existe, porque existem regras. Só pode investir aquilo que você gerou de resultado e tal. Eu fiz apenas um comentário, eu não fiz uma crítica, fiz um comentário, mas só aquilo que vazou e saiu como uma crítica ao Botafogo que respondeu. Me disseram que respondeu. Eu tiro por Deus que eu nem li, mas me disseram que ele respondeu. Já começou a entrar na neura, nem vi, nem vi, nem vi, estava entrando nessa neura aí doidona. Mas enfim, está aqui um monte de coisa que ele falou, falou que não está sendo contra, que tem até um lado bom nessa história, falou sinceramente que está vendo o Tênis Futebol Brasileiro e a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos jogos, né? Estava só comentando, dizendo que, olha, é bem-vindo ao mundo da FAF, sem fair play financeiro. Então assim, estava entrando numa, de pedir desculpinha, inventar desculpinha para o que ele falou naquela época lá. Vem trazendo calúnias, vem trazendo mentiras na sua fala e trazendo apenas uma crítica, justamente por ter levado o 4-1, né? É muito importante ressaltar que o Botafogo tem dois jogadores de maior investimento que a Luiz Henrique e o Almada, tirando eles, todos os jogadores são naturalmente contratados, como qualquer clube faz, tá? O Luiz Henrique Almada foi uma ação da Eagle, né? Trazendo ele como, literalmente, uma parte do Botafogo, outra parte vai em breve para o Lyon, ou não, pode ser vendido aqui mesmo. Então assim, é um intercâmbio. Essa é a vantagem de ter um multi-clube, você pode fazer um intercâmbio entre os clubes, tá? E é isso que o Texo está fazendo com o Luiz Henrique Almada. Se eles quiserem, eles que comprem o clube deles, virem SAF e façam a mesma coisa, tá? Em vez de ficar chorando, faz igual. Se te incomodou, se você quer, tá achando que tá um absurdo, que é um erro grave, que é uma injustiça, faz igual, tá? Porque aí vai ficar todo mundo justo, certo? Então assim, é um chororô, é uma repetição de fatos, é uma tentativa de inventar desculpas para o que ele falou, que não há desculpa, e é um negócio que fica feio. Fica vergonhoso para o seu Rodolfo Landim, fica vergonhoso para o Flamengo, que é um clube que não precisava nem fazer isso, né, cara? Tinha capacidade que mesmo sem SAF, de contratar jogadores bons e montar o time forte, né, como fez nos últimos anos. Mas esse ano parece que, por mais que tenha um time forte, ainda assim tá chorando, achando que o Botafogo tem que parar de gastar. Só o Flamengo pode gastar, o Botafogo não pode, né? O Flamengo lá atrás quando investia, investia, investia para ser campeão sem receita, ninguém falava nada. Agora, que o Flamengo já tem receita, é fácil falar, né? Depois que fez diversos milhões de dinheiro com negociações, depois que fez diversas contratações e agora tem já um elenco estabilizado, aí é fácil falar que o Flamengo tá dentro do fair play financeiro que tem na mente dele. Então, assim, cara, é muito bizarro a hipocrisia desses caras, mas tá aí, comenta o que você achou, tá bom? Mano, mais uma vez peço, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, é muito importante, estamos rumo aí a 92 mil inscritos, a sua inscrição é fundamental aqui no canal. Fica ligado, estamos postando três vídeos por dia, né? No caso, dois vídeos e uma live, hoje foi vídeo, e vários shorts também, dois, três shorts por dia aí, então, conteúdo muito completo pra você aqui no nosso YouTube. Não se esquece de passar na nossa loja, no nosso site, no nosso Instagram pra não perder nenhum detalhe sobre o nosso Botafogo, fechou? Gente, é isso, um grande abraço, vou ficando por aqui, até a próxima noite, voltamos com mais detalhes e amanhã teremos live normal, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e fogo!